Nessa ordem. Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberta a solenidade em homenagem ao senhor coordenador das unidades de atenção primária de saúde da P52, doutor Douglas Rodrigues Torres, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. De acordo com a resolução da mesa diretora de número 12.315 de 2024, de minha autoria aprovada em sessão plenária nesta Casa de Leis, bem como fazer a entrega de emoções de reconhecimento e aplausos a diversas personalidades, todas de minha autoria. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-las. Excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, doutor Daniel Sorães. Senhor secretário, senhor subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Rodrigo de Souza Prado. Senhor subprefeito da Zona Oeste, a raiz, como eu falo, Diogo de Freitas Barbosa. Senhora Cátia Cristina Ramos, assessora da Coordenadoria Geral da P52. Senhora Juliana Rodrigues Cardoso Lan... Está difícil aqui, hein? Lan Desgorf, responsável técnica de enfermagem da CAP52. E o nosso homenageado, senhor coordenador das Unidades de Atenção Primárias de Saúde da AP52, doutor Douglas Rodrigues Torres. Ouviremos agora a execução do hino nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. O Filho vai virando as margens da cidade Operar no grado returante E o sol da liberdade, raios fúrgicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor é sem bondade Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o Senhor, com a liberdade Desafia o nosso peito a própria voz Com a terra mais, com a terra mais, com a terra mais Alguém, com o Brasil, com a terra mais, com a terra mais Amor e esperança a terra desce Sentiu conosco o céu, que é só que limpe A imagem do que o Senhor esclarece Gigante pela própria natureza Antes da liberdade, raios fúrgicos E o seu Senhor é sem bondade A imagem do que o Senhor é ação E o seu Senhor é sem bondade A imagem do que o Senhor é ação A imagem do que o Senhor é o que você A mí é ação da grande vida Música 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 Resistir a presença da senhora Flávia Bueno, esposa do nosso homenageado, a senhora Rita de Cássia Souza, mãe do nosso homenageado, o senhor Lídio Huberto Sérgio Julião, pai do nosso homenageado, o senhor Leonardo José de Sá, irmão do nosso homenageado, a senhora Regina Célia de Souza, madrinha do nosso homenageado, a senhora Lúcia Helena da Silva, madrasta do nosso homenageado, senhor Rafael Costa, coordenador geral da atenção primária da CAP 51, doutora Denise Teixeira Vieira, diretora do Centro Municipal de Saúde Benizalho Pena, doutora Tatiane Barroso, diretora científica de Centro de Estudos CAP 5.2, senhora Paulenir Costa Vieira, diretora de Divisão de Ações e Programas de Saúde da CAP 52, senhor Rodney Perucci, diretor de RH da CAP 52, de Campo Grande, senhora Andréia de Medeiros, gestora do Centro Municipal de Saúde, Maria Vitor, Mário Vitor, doutora Adriano Macias, presidente do Conselho Distrital de Saúde da CAP 52, senhora Juliana Lopes, gerente da Clínica Fátima da Família Sônia Maria, santíssima, senhora Mayara Faria da Silva, gerente da Clínica da Família CAP 52, senhora Ellen Lanek, gerente de Serviços de Saúde da CAP 52, senhora Marcela Pinto, gerente do Centro Municipal de Saúde da CAP 52, senhora Adriana da Silva, gerente do Centro Municipal de Saúde Maria Bittencourt, senhora Prisciane Mendes, gerente da Clínica da Família Rogério Moura, senhora Viviane Gomes, gerente da Unidade de Saúde Alquindar Soares, senhora Emanuele Pereira, superintendente de Integração de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Denise Ardin, superintendente de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Leila Marino, coordenadora-geral da Atenção Primária da P53, senhora Lilian Berg, diretora da Policlínica Polcã, convido minha amiga e assessora Vivian Pedroso para ocupar a tribuna de honra, vereadora Marielle Franco, e fazer a leitura dos nomes dos agraciados com as moções de reconhecimento e aplausos. Obrigado, galera. Boa noite, Fabiana Ribeiro Acácio Dulce. André Luiz Gonçalves Ferreira. Manuel da Rocha Júnior. Mariana da Rocha Bueno. Mariana Lima. Mariana Lima. Mariana Lima. Mariana Lima. Mariana Lima. Mariana Lima. Ana Helena Moraes da Silva Tomás. Daiane Guimarães Dantas. Leonardo Pereira Pacheco. Camila do Espírito Santo Nascimento. Lucas de Carvalho Valóis. Ágata Regina Alves de Oliveira. Bruno Rosa Pinheiro Pacheco. Aplausos. 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 Anderson Souza de Oliveira. Aplausos. Aplausos. José Leonardo da Silva Paiva. Aplausos. 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 não precisarem descer. Kátia Cristina Ramos. Juliana Rodrigues Cardoso Langsdorff. Aplausos. 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 do Zico em gestões anteriores, muitas vezes tiveram que deixar as suas unidades, os seus postos de trabalho, por conta de perseguições, que às vezes eram perseguições que estavam ligadas ao desempenho da função, a acreditar na construção de um sistema único, público universal. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando esse momento de pessoas tão especiais que, de fato, fazem acontecer. O Douglas é tão querido que ainda traz dois outros coordenadores de área para homenagem dele, né, Rodrigo? A Leila Marino, coordenadora da 5.3, e também o nosso querido Rafael Costa, aqui presente. Também queria cumprimentar a nossa superintendente de promoção de saúde, Denise, e também nosso superintendente de vigilância, a Gislane Matheus, que está aqui presente. Diz aqui, essa homenagem é uma homenagem das pessoas que a recebem, mas também dos seus familiares, das pessoas que estão no dia a dia dos homenageados. E é o momento que a gente tem de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Também trazer um abraço do nosso prefeito Eduardo Paes, Douglas, que manda uma saudação e diz claramente que teremos outro ciclo agora de gestão. nosso prefeito, felizmente, foi reeleito com o apoio da maioria das pessoas que estão aqui, com a ajuda da maioria das pessoas que estão aqui. Então, teremos mais um ciclo na prefeitura, mais um ciclo na 5.2. Espero que a gente consiga fazer isso com muita dedicação, com muito carinho, com muita vontade de fazer o melhor. E encerro aqui essa fala dizendo que não seria possível essa homenagem se não fossem todos os funcionários da P5.2 e todos os funcionários da Secretaria de Saúde que se dedicam para que a gente possa entregar o melhor. parabéns, Douglas, parabéns, Juliana, parabéns, Kátia, em nome de todos os outros homenageados. Parabéns ao vereador Zico, que também foi reeleito, foi reconduzido aqui nessa casa e que a gente tem muito orgulho também de poder ter contribuído com isso. Obrigado, Zico. Um abraço. E, Zico, esse canto da mesa aqui, cumprimentar o Rodrigo Prado. também o nosso super-subprefeito Diogo. E eu queria convidar a Gislaine e o Matheus para ficar sentado aqui no meu lugar, enquanto eu vou para o próximo evento de hoje. Obrigado. Aplausos. Está vindo, não. Por aqui, Michel. Que dó. Obrigado. 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 Gente, eu estou meio enrolado aqui com óculos, porque eu não uso óculos, não, tá, gente? Então, essa briga aqui, vocês vão ver toda hora. Mas preciso, tá? Dá para perceber, né? Com a palavra agora, a senhora Juliana Rodrigues Cardoso Langisdorf. Caraca, saiu, hein? Saiu. Senhoras e senhores, autoridades presentes e amigos, boa noite. Estamos aqui para celebrar um momento de grande importância, não apenas para o Douglas, né? Mas para todos nós que temos o privilégio de tê-lo como nosso coordenador diário. A entrega desta medalha representa o reconhecimento de uma trajetória, de muita dedicação e competência no sistema único de saúde. E lá na nossa área, né? Na 5.2. Douglas. Você que tem contribuído de maneira exemplar em diversas frentes, como dentista, como gerente técnico e agora como nosso coordenador diário na 5.2. Você criou um legado que, sem dúvida, inspirará todos ao seu redor durante muitos anos. Para nós, seus amigos e liderados, é um orgulho imenso compartilhar este momento com você. Sua trajetória é um reflexo de muito trabalho, mas também de empatia e, principalmente, um compromisso inabalável com a saúde pública e o bem-estar da nossa área programática. Este reconhecimento não é apenas uma celebração do que você conquistou até agora, mas também um estímulo para todos nós continuarmos trabalhando juntos, em busca de novos desafios e novas vitórias. Que este momento sirva de motivação para que possamos seguir em frente, com o mesmo empenho, dedicação e visão que você sempre demonstrou. Parabéns, Douglas, por esta honraria tão merecida. Seu trabalho é um exemplo para todos nós e somos gratos por tudo que você faz. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Cátia Cristina Ramos, assessora da Coordenadoria Geral da CAP 52. CAP 52. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, é com grande honra e imensa satisfação que me encontro aqui hoje para prestar esta homenagem a um profissional de destaque. E, mais importante ainda, a um ser humano de caráter exemplar. Douglas Rodrigues Torres. Nos últimos quatro anos, tive o privilégio de trabalhar ao lado do Douglas, na gestão desafiadora da CAP 52, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E posso afirmar com toda convicção que esses anos foram marcados não apenas pela superação de desafios, mas pela construção de uma parceria sólida, de uma equipe unida e, sobretudo, de um trabalho que sempre teve como objetivo a melhoria da qualidade da assistência à saúde da população de Campo Grande e Guarati. Douglas, ao longo desse tempo, você se destacou, não só pela competência profissional, mas pela forma como conduziu sua gestão, com empatia, transparência e um compromisso incansável com o bem-estar de todos. Sua dedicação não se limitou ao cumprimento de responsabilidades, mas se estendeu a cada pessoa que passou pelo seu caminho. Seja no trato com os profissionais de saúde, seja no atendimento aos cidadãos que dependem dos serviços públicos, você sempre demonstrou um cuidado genuíno e um desejo sincero de fazer a diferença. Neste momento, ao celebrarmos suas conquistas, não estamos apenas reconhecendo seu esforço e competência, mas também a transformação que você tem promovido em nossa área programática. A sua atuação reflete um verdadeiro compromisso com a saúde pública e com a construção de um futuro melhor para todos ao seu redor. Douglas, esse título de comendador que você recebe hoje é mais do que merecido e, sem dúvida, marca uma etapa importante de uma trajetória brilhante, que ainda tem muito a oferecer. Tenho plena certeza de que o seu trabalho continuará a inspirar muitos outros e que, em breve, celebraremos novos frutos dessa incansável busca pela excelência. Parabéns, Douglas, por mais essa conquista. Estamos todos muito orgulhosos de você e que venha a conquista do doutorado. Muito obrigada. Com a palavra, o nosso subprefeito da Zona Oeste Raiz, Diogo Borba. É Diogo de Freita Borba, não é, Borba? Diogo Borba. Muito boa noite, boa noite a todos. Cumprimentar aqui nosso amigo, o vereador Zico, parabenizá-lo pela reeleição e pela iniciativa dessa medalha tão simbólica e especial para esse cara tão especial. Eu estou até, quando eu cheguei e vi a Cátia, a Juliana, todo mundo com textinho, eu e o Rodrigo falamos, agora a gente vai no improviso mesmo, mas o Douglas é um amigo querido que a gente, que eu fui construindo ao longo desse tempo que eu estou na subprefeitura. Eu estou um pouco mais de três anos lá como subprefeito da Zona Oeste e o Douglas foi um dos caras que, desde o primeiro momento, me abraçou, me acolheu, me ajudou em todas as questões que a gente podia se ajudar. A gente tem muitas dificuldades no dia a dia, é uma área grande, é uma área problemática. Não só o Douglas, eu estou até vendo aqui o Neto também, outro cara que me ajudou muito, o Rafael, que na minha época, teve uma época que a gente pegava a capa do Rafael, a Bal, que já veio aqui dar um abraço, a Tia Leila, que está lá no fundo, todos os profissionais aqui da saúde. Vocês são sensacionais e liderados pelo Douglas também, com essa leveza que ele tem, eu tenho certeza que ele cobra na maneira que tem que cobrar, mas ele é um cara leve, é um cara tranquilo de se lidar e faz as coisas acontecerem da maneira dele. O Douglas é um parceiro, a gente divide muitas angústias, eu quando estou tomando bronca e pressão do prefeito, o Douglas do Daniel, a gente divide, se abraça e vamos embora, vamos fazer acontecer para que a clínica saia a reforma no momento certo, no tempo certo. As coisas são tudo, vocês fazem parte disso, vocês sabem porque convivem com isso. As coisas são tudo para ontem, não é nem para amanhã, é para ontem e tem que ser da maneira do padrão prefeito Eduardo Paes, do padrão Daniel Sorães e a gente nesse conjunto, nessa união, que eu tenho certeza que muito com a mão do Douglas, do Rodrigo, do Daniel, essa equipe faz acontecer. E como o Daniel disse, essa medalha é uma medalha do Douglas, muito merecida pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele exerce e vem mostrando ao longo desse tempo todo, mas com as digitais de todos vocês profissionais que trabalham com ele, faz acontecer nesse dia a dia. Eu tenho certeza que sem essa equipe comprometida, parceira e comprando a ideia do Douglas, comprando a ideia do Daniel e do prefeito, nada disso aconteceria ou ficaria muito mais difícil esse dia a dia, as coisas acontecerem. A gente sabe que as pessoas comentam assim, como é que está, está difícil, difícil sempre vai estar, tem momentos um pouco mais tranquilos, a turbulência é um pouco mais tranquila. Eu imagino para vocês também que não para, independente de feriado, de G20, os problemas estão sempre acontecendo, a gente tem que fazer, como eu tenho certeza que vocês fazem, nos unirmos para fazer as coisas ficarem um pouco mais leves. E com a competência do Douglas, eu tenho certeza que isso, não tem outra maneira de fazer as coisas acontecerem sem esse jeito que eu tenho certeza que ele exige muito, cobra muito porque é cobrado, mas com esse jeito leve dele, parceiro, amigo, sempre com o sorriso do rosto. Ainda tiktoker ainda, de vez em quando, né, que agora pelo menos eu estou perdendo, ele está apostando um pouco menos, mas tiktoker também, mas isso é que ele faz ser um cara como a gente, parceiro e muito merecido, Douglas. Tua medalha é um orgulho, é uma honra estar aqui nessa mesa aqui, compartilhando com você esse momento tão especial e parabéns para você, parabéns para a família toda e para todos os companheiros de saúde, tá? Boa noite e parabéns, Douglas, parabéns, Igor. Com a palavra a senhora Gislane Matheus, superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite a todos, parabéns vereador Zico pela eleição, pela homenagem também, homenagear as pessoas da saúde é sempre um motivo de muito orgulho, pelo serviço prestado para a população, então parabéns por esse reconhecimento. Boa noite, subprefeito Diogo, Rodrigo, subsecretário executivo, Juliana, Kátia, quem carinhosamente vou chamar aqui de amigas, e ao Douglas também, um grande homenageado da noite. Não podia deixar de falar um pouco, Douglas, e te parabenizar pelo seu reconhecimento, que é um reconhecimento que não é só seu, que reconhece na realidade o esforço de toda a P52, todos os profissionais que estão aqui hoje, tão queridos, no fazer saúde para aquele território tão importante para a cidade, uma P que leva o maior bairro do país, Campo Grande, e também outros territórios tão importantes, então, para quem não sabe, eu tenho a grata felicidade de ter trabalhado com o Douglas por muitos e muitos anos, inclusive quando ele era dentista de equipe e eu enfermeira de equipe de saúde da família. E o universo nos dá essa grata surpresa de nos reencontrarmos na gestão, você como coordenador de área e eu na superintendência, mas o mesmo propósito que nos guiava lá em Guaratiba é o mesmo que nos guia hoje, então, para mim, é um motivo de grande felicidade estar aqui, podendo prestar também essa homenagem para você, parabéns, e com certeza, não parabéns não apenas para você, mas para toda essa equipe, todos esses profissionais comprometidos em melhorar a saúde da população da P52, parabéns. Com a palavra, o subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Rodrigo de Souza Prado. Boa noite, vereador Zico, gostaria de começar cumprimentando o vereador e agradecer a ele por ter escolhido realmente alguém da saúde para homenagear com essa comenda, que é o título mais importante que a Câmara pode estar homenageando alguma pessoa, então, sempre que escolher alguém da saúde, a gente fica muito feliz, fica muito satisfeito. E escolheu o Douglas, então, a gente fica mais satisfeito ainda. Douglas, por ser um dentista, e eu vou falar por experiência, é alguém que é muito meticuloso, cuida muito dos detalhes, planeja as ações, então, essa crise do Douglas, eu acho que é fundamental para um bom gestor, ele mantém a calma, nos momentos difíceis, que óbvio que aconteceram momentos difíceis nesses quatro anos, ele sempre foi uma pessoa responsável, calma, ouvindo a equipe para tomar decisão, buscando conselho, muitas vezes o Douglas liga para a gente, para a gente trocar ideia sobre um problema, para ele não tomar a decisão sozinho, então, acho que isso tudo que faz ele ser um líder, um gestor dessa equipe enorme aqui, que também foi toda agraciada, com muito merecimento, então, a gente só pode agradecer realmente ao vereador por ter tido esse carinho com a Secretaria de Saúde. Também não pode estar no auditório, Leila Marina, a gente nunca, sempre reconhecer ela, nossa decana da Secretaria de Saúde, alguém que tem uma história e uma experiência enorme, que sempre tem que ser ouvida, enquanto ela quiser trabalhar com a gente, ser gestora, vai ter o lugar dela, porque realmente é alguém fora do comum. E homenageando a Leila, homenageando os demais servidores da Secretaria de Saúde que estão aqui ocupando cargo de gestão, Emanuele e Denise, o superintendente da Subpav, que estão aqui representando o subsecretário Renato Coni, que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu acho que é um pouco isso, não é, vereador? Também aproveitar e cumprimentar a família, a mãe, a esposa, acho que o Daniel falou, acho que todos nós que ocupamos cargo de gestão, em algum momento fazemos esse balanço da nossa vida, e é difícil o tempo que a gente abre mão da nossa família, então a família tem que entender que a gente está fazendo isso por um amor, por uma causa maior, porque só assim para compreender e aceitar, porque realmente são muitos momentos que a gente está ausente, não consegue estar em um compromisso familiar, porque a gente não tem jeito, para fazer o que a gente faz, como a gente faz, tem que se dedicar, essa é a fórmula, não é que a gente é melhor do que ninguém, acho que se dedica mais do que os outros, eu acho que essa é a verdade, e aí quando pega alguém que se dedica, e tem esse olhar cuidadoso como o Douglas tem, o resultado é esse, uma área que avançou muito nos seus indicadores, são um dos melhores indicadores da cidade, avançou na estrutura das unidades, várias reformas, várias clínicas com reformas belíssimas, realmente mudando o patamar da área, eu acho que é muito justo essa homenagem, depois de quase quatro anos, eu acho que no momento maduro do Douglas na gestão, então realmente agradecer, parabenizar o Douglas, falar que realmente assim, a gente espera dessa nova geração, ter um pouco mais de tempo no serviço público, então a gente também tem essa necessidade de formar líderes, pessoas que substituam a gente, então o Douglas é uma dessas pessoas que a gente sabe que está formando, que tem capacidade de alcançar até degraus mais altos na gestão da secretaria, então Douglas, parabéns, continue nesse caminho, que é o caminho que você faz, o caminho de gestão, o caminho de estudo, fazendo o seu doutorado agora, então esse é o caminho que tem que seguir realmente, para a gente se destacar, parabéns e pode contar sempre comigo, está bem? Um abraço. Agora com a palavra vai ser eu mesmo, tá gente? Gente, eu ouvi aqui atentamente a palavra de todos aqui, vou tirar senão eu não enxergo vocês, que o óculos é para perto, família, família, queria dar um conselho para a tua esposa Douglas, que eu dei para a minha esposa, toda vez eu chegava em casa, ela falava, a noite toda na rua, o dia todo, eu falava assim, amor, tu não me procura mais amor, eu falei, também tu não se esconde, então se esconde e fala assim, amor, estou aqui, que aí a gente acha, isso aí é só para descontrair um pouquinho, senão a gente fica ferrado. Gente, parabenizando a todos da saúde aqui, por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo na cidade do Rio de Janeiro, e o pessoal da Zona Oeste Raiz, como eu falo também, de parabéns também, tá Douglas? Parabéns. Gente, estamos aqui reunidos hoje para celebrar um profissional cujo comprometimento, dedicação, visão transformadora tem feito a diferença na saúde pública do nosso município. Douglas Rodrigues Torres, nascido e criado em Campo Grande, formado em odontologia e com mestrado em saúde pública, hoje, além de gestor, é um líder inspirador na coordenação das unidades de atenção primária da P5-2. É alguém que compreende os desafios de nossa saúde pública, mas, acima de tudo, enxerga as possibilidades e acredita que o trabalho em equipe e o compromisso diário são os caminhos para transformar vidas. Sua trajetória é marcada por inúmeros projetos e iniciativas que fortaleceram e ampliaram o acesso aos serviços de saúde, promovendo a dignidade e a qualidade de vida de nossa população. Sob sua gestão, testemunhamos avanços significativos que incluem a modernização das unidades de saúde, o fortalecimento de programas preventivos e a ampliação da capacidade de atendimento. Em um contexto em que os desafios são muitos, ele nos mostrou que, com liderança, ética e empenho, é possível promover mudanças estruturais e impactar positivamente o cotidiano de milhares de cidadãos. Essa medalha não representa apenas um símbolo de gratidão, mas é também um sinal de que reconhecemos o valor de sua contribuição para a nossa cidade. Ao nosso homenageado, nossos sinceros agradecimentos e admiração, que este reconhecimento inspire ainda mais ações e que a sua dedicação continue sendo uma fonte de inspiração para todos nós. Parabéns por essa honraria, mais do que merecida e pelo seu trabalho exemplar, que enriquece e fortalece a saúde pública do nosso Rio de Janeiro, em especial a nossa Zona Oeste à raiz. Obrigado, Douglas. Douglas, eu falo uma coisa, eu não sou muito de entregar medalha, não. Eu moro lá em Campo Grande, sou nascido, criado em Santíssimo, e a gente vem para cá, tem dia que é uma hora e meia, duas horas, a gente procura, e na volta eu procuro sair daqui depois de oito horas, porque aí quase não tem trânsito, a gente chega lá em uma hora e vinte, uma hora e meia, a gente chega lá. Mas eu prefiro ficar lá, claro que eu gosto de estar vereador da cidade de Rio de Janeiro, graças a Deus, indo para o quarto mandato, pela graça de Deus e ajuda das pessoas que reconheceram mais uma vez o nosso trabalho, mas eu entrego poucas medalhas. Se você pegar o nosso mandato, nesses três mandatos que tem, eu acredito que mais seis medalhas, a gente tem direito a cinco por ano, mais seis medalhas, é porque eu acho que tem que merecer, tem que ser de verdade. Então, quando a gente falou, um amigo seu falou, eu falei, e eu falei, o Douglas merece pelo trabalho que ele faz na nossa região, com a equipe dele toda que dá o suporte, então, você e toda a sua equipe, vocês estão de parabéns, vocês merecem mesmo. Faremos a entrega do diploma, da resolução e o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Obrigado. 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 Com a palavra, o nosso homenageado, doutor Douglas Rodrigues Torres. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Primeiro, agradecer ao vereador, essa homenagem e agradecer a todos da mesa pelas palavras e pelos discursos. Agradecer a todos pela presença, amigos, família, profissionais que a gente trabalha junto. Eu escrevi o meu discurso, que eu não ia conseguir fazer no gogó, então, acabei escrevendo. Eu não tenho muito jeito com a... Eu não tenho muito jeito com isso. Eu preciso de ajuda. Então, eu fiz, eu escrevi aqui algumas palavras, poucas palavras, um pouco da história. Não sei se eu vou conseguir fazer até o final, mas eu vou tentar. Eu poderia iniciar essa fala com várias, mas vamos começar do início. Eu vou tentar não chorar, porque escrevendo, eu já me emocionei bastante. Sou filho de Campo Grande, nasci no ainda Hospital Estadual Rocha Faria, em setembro de 82. Minha mãe, minha base, meu primeiro amor, ainda estudante de biologia na Universidade Rural, e meu pai comerciante. Ela sai da universidade para cuidar de mim, e vocês vão entender que a dedicação dessa mãe sempre foi tão forte e intensa. Eu, com menos de dois anos, meu pai falece em um acidente de moto, e o que seria uma tragédia, e foi, me trouxe um dos maiores presentes da minha vida, o meu pai. Um jovem dentista de 32 anos, e de muito amigo, se casaram, e eu tive uma infância muito incrível. Minha mãe retorna para a faculdade, conclui fonoaudiologia, quando eu ainda estava na primeira década de vida. Eles se separam quando eu tinha 12, mas sempre tive todo o carinho e dedicação que os dois puderam me dar. Isso foi bem importante para contar uma terceira etapa dessa história. Ter pais que se dedicam aos filhos sem deixar suas histórias escorrerem para as crianças faz toda a diferença. Entender que eles têm responsabilidade na criação das crianças e que existem diferenças de relação entre casal e entre pais e filhos muda toda uma história. Meus pais sempre foram extremamente dedicados ao trabalho e a mim. Seu filho único, embora tenha dois irmãos por parte de pais e dois irmãos de coração do segundo casamento do meu pai. Minha mãe sempre lutando e trabalhando para dar o melhor para mim, desde exidas para Itaguaí, Santa Cruz, a qual trabalhava, até a Fundação Xuxa e na Prefeitura do Rio, da qual ela é servidora. E como a gente brinca que eu sou o chefe dela, né? Sempre tem uma vaga em paquetar se ela não trabalhar direitinho. Essa sim foi guerreira sempre, nunca foi encostada, só lutou mesmo para dar o melhor para mim. Para isso, não é necessário passar por cima de ninguém, só mesmo se dedicar e cair para dentro. Meu pai, nos consultórios da vida e também na Prefeitura, do qual hoje ele é aposentado, dava nó em pingo de éter. Me deu tudo o que precisava para eu ser tudo o que eu sou hoje. Se hoje, como ele me enviou mensagem outro dia, me tornei uma pessoa melhor, ele tem muita responsabilidade nisso. Eles me ensinaram a lutar e me dedicar àquilo que realmente importa. Me ensinaram a ser ético, a não mentir para me favorecer, não levar nenhuma vantagem sobre ninguém ou nada, e sempre trabalhar com a verdade. Essa demora, mas prevalece. Tive duas filhas lindas do primeiro casamento, Iris e Lara. Iris, em 2008, nascida com 2,450 kg, foi uma prematura em fim de gestação, de 34 semanas. Foi para o quarto, mamou e em dois dias estava em casa. Dona de um gênio forte, desenha muito bem, estudiosa e dedicada aos amigos. Com 16 anos, ainda tem dúvida do que seguir de carreira, mas ainda dá tempo de pensar, embora já falou algumas vezes que iria estudar em Portugal. Já a Lara, nascida em 2020, prematurinha extrema, com 800 gramas e 26 semanas, permaneceu na UTI por 119 dias. Foram intermináveis. Fez duas cirurgias aí na internada, mas hoje é uma sapeca inteligente e carinhosa. Meus bens maiores. Devido a algumas questões, infelizmente, elas não estão aqui, mas um dia a justiça vai prevalecer e a verdade vai surgir. Até lá, sigo com paciência e confiando em algo maior. Se estiverem assistindo, amo vocês. Começo meus estudos ainda no Jardim, Escola Castelinho, com dois anos, mas minha base de estudos foi o Colégio Belisario dos Santos, tradicional escola de Campo Grande, fundada pelo saudoso Elton Veloso. Escola que hoje, infelizmente, é um estacionamento. Não tão raro acontecer de estacionar o carro lá e ver nas paredes algumas tintas e imagens do antigo colégio e se emocionar com pequenas lembranças. Estudei lá até 99, quando aos 17 anos passei para uma bolsa integral no também falido Colégio MV1. Brincava com meu pai, que iria pagar a minha escola, e fiz algumas vezes para me sentir importante. eram mais ou menos 20 reais de mensalidade. Cursei o terceiro ano e metade do pré-vestibular lá, mas, embora gostasse de matemática... Ih, baguncei tudo. Normal. Embora gostasse de matemática, quase passado para o Colégio Naval, ter tentado engenharia, meu pai, dentista, sugeriu que eu fizesse odontologia. Passei minha infância e adolescência transitando entre os consultórios e o município da qual meu pai trabalhava. Achei que aquilo era tão cotidiano que não sabia se gostava ou não. Gostei e segui até o final. Concluí, segui para a rede privada por pouco tempo e só há meio ano já entrava para a atenção primária. Em 2007. 17 do sete, muito sete junto. E esse ano fiz 17 anos de dedicação à saúde pública. Iniciei nesse dia 17 do sete, no posto 24 horas do CMS, doutor Mário Rodrigues Cid, ainda o ACPS, doutor Mário Rodrigues Cid, onde fazia dois plantões por semana. E, na época, alguns extras pela cooperativa. Poucas condições de trabalho, precarização no modelo de contratação, sem garantias e direitos. Só trabalhar mesmo. Em 2009, fiquei sabendo de um tal médico que teria dado um plantão lá e atendido a todos. Foi um rebuliço. Era um tal de Daniel Soranches, subsecretário de atenção primária e, como sempre, avalia em loco as condições e viu a situação naquela época. Lembra, André, desse fatídico, a Adriana também, desse fatídico plantão? Nessa época, tive uma diretora linha dura e muito dedicada. Passou por maus bocados lá, mas foi incrível. Vamos falar dela mais para frente. Mas eu acho que eu não escrevi mais nada. Mas a gente já sabe que é a Cátia. E foi minha diretora lá por algum tempo e realmente mudou, nesse primeiro momento, a cara de Mário Cid e depois, em outros dois, também mudou a cara da unidade. Já em 2010, após aquela visita, há uma mudança na estrutura da unidade. Os profissionais que eram da cooperativa e quiseram e puderam foram absorvidos pela Fiotec. seguimos trabalhando e ainda em 2010, entro para a estratégia de saúde da família. E temos a grata felicidade de inaugurar a CF Dalmir de Abreu Salgado. Não é, Gislane? Terceira clínica da família do território. Seria a primeira se não houvesse um problema no atraso do terreno. Lembra disso? Lembra que teve um... Além do trabalho, no meio do caminho, além do trabalho que é lembrado lá até hoje, na saúde bucal e tabagismo, participei das Olimpíadas na Policlínica Olímpica em 2016, apoiei a OS e coordenação no Qualipep, que trabalhava os prontuários, onde trabalhei com a Ju Cardoso. E lá permaneci por sete anos. Quando, em 2017, após incentivo do meu gerente à época, Carlos Rafael, e a coordenadora Liliane Leal, fiz processo seletivo para gestor. Foi minha primeira saída do território, quando, em julho, assumo a clínica da família Padre José de Azevedo Tiúba, na CAP4. Permaneci lá por 60 dias até Liliane me trazer de volta para 5.2, na clínica da família Everton de Sousa Santos. Algum tempo depois, como uma unidade difícil, em uma gestão municipal complicada, tive uma pessoa que me ouviu cheirar e quase sucumbir na sala de raio-x. Aquela diretora linha dura que falei antes foi meu ombro amigo e percebeu ali que seria necessário para que eu pudesse crescer mais. Como Everton tem um tempo de validade, até hoje, só conheço uma pessoa que dá conta de lá, uma unidade, uma outra unidade, seria necessária. Então, em 2018, fui para a clínica da família Hans-Jürgen Fernando Doman, a mais antiga clínica do território. Lá permaneci e fui muito feliz até que houvesse uma mudança na coordenação e iniciassem as perseguições. Eu era visto como amigo da gestão anterior e perseguido até que no fim do ano seria demitido. Na época, Juliana, junto com o Marcelo Andrade e o Marcel Fena, não me deixaram ser demitido e voltei para a cadeira no CMS Adão Pereira Nunes. Lá fiquei atendendo quieto e depois passei um tempinho na clínica da família José de Paula Lopes Pontes, até que, por conta do mestrado, precisei solicitar autorização de pesquisa, a qual foi negada. Não vi outra alternativa. Após 12 anos quase ininterruptos, não permaneci na troca de organizações sociais e fui tentar outros ares. Passei para processos seletivos na SPDM e no Viva Rio. Mas a SPDM me chamou primeiro. Quando o Viva me chamou para assumir uma unidade em Irajá, eu já estava na 3.2, na Luiz Célio Pereira. A unidade que até hoje falo que eu fui mais feliz. Uma equipe incrível que choramos e rimos juntos. Lembram do episódio do Volta Dudu? Esse foi tenso. Infelizmente, naquela outra gestão, fui perseguido mais uma vez e me vi no CMS Carlos Gentili de Mello. Quase três horas de casa para ir e voltar. Quando estava quase desistindo novamente, precisei de uma publicação de um artigo, produto do mestrado, e fui encontrar o Daniel no prédio anexo da Fiocruz. Lá, encontro ele e Liliane Leal em uma reunião que não me lembro sobre o que era, mas já era o governo de transição para a nova prefeitura de Eduardo Paes. Ao fim da reunião, ele me chama e fala para mim que eu ficaria com a parte de informações da secretaria. Mas logo em seguida, Ana Luísa Caldas, subsecretária de Atenção Primária à época, me encontra e fala que não, que eu assumiria a coordenação da CAP 5.2. Um baita desafio. Durante esse período, fiz vários cursos, especialização em saúde da família, mestrado em saúde pública e hoje, apaixonado pela saúde pública, curso a primeira turma de doutorado da Escola Nacional de Saúde Pública. Seguimos na transição e em janeiro assumimos o território com 36 unidades de saúde, quase 100% destruídas, com RH com mais de 55% de vacância médica, quatro acessos por equipe. O desafio era retomar a atenção primária. Em quatro anos, reformamos quase 100% das unidades, inauguramos um serviço de vacinação dentro de um shopping único do país, recompomos as equipes, reduzimos a vacância a zero e ampliamos a equipe de saúde da família e saúde bucal, além de uma nova equipe de consultório na rua. Mesmo com os grandes avanços, a área ainda precisa de mais investimentos, como ampliar a cobertura do território, aumentar o número de unidades de saúde, entre outros. Mas, felizmente, temos um prefeito que investe muito na saúde, assim como um secretário de saúde que sabe exatamente o que está fazendo. Então, tenho a certeza que nos próximos quatro anos vamos avançar ainda mais. Apesar de todas as lutas e batalhas que a vida tem reservado, 2024 se mostrou um ano de mudança, como já brinquei que deveria comprar um caminhão. Tive a grata surpresa de conhecer alguém que já conhecia. Foi um singelo almoço e um jantar que iniciamos uma história que parecia que já existia de outros tempos. Uma cumplicidade, uma união tão intensa que só podia proceder de outros tempos que não sabemos. Do dia que a gente iniciou nossa história nessa vida, não houve uma hora sequer que não nos falamos, exceto a do sono. um puro amor, amor puro e sincero, maduro e carinhoso. Não poderia deixar de agradecer a ela que tornou meus dias mais felizes com todas as diversidades e dificuldades que os dias têm nos entregues. Flávia, te amo. Para encerrar, então, gostaria de agradecer a todos os presentes que se deslocaram de longe, família e todos os que participaram da minha vida e cotidiano e vieram assistir a essa comenda que me foi conferida pelo vereador Zico, que, assim como eu, é zona oeste raiz, luta pela zona oeste do lado de lá do túnel, do lado de cá, do nosso, né? Aquela que tem toda a sua potência, justo pelo tamanho da sua magnitude. Obrigado a todos e a esta casa por me receber e agraciar com essa comenda. Obrigado a todos. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do meu amigo Neto lá. Obrigado, Neto, por essa oportunidade, tá, meu amigo? Deus te abençoe. Meu amigo, irmão Diogo Borba, o melhor subprefeito da zona oeste, enquanto ele não falar que é candidato, se ele falar, a gente pega ele. Não é, Diogo? Fica quietinho. A todos da mesa aqui presentes, as meninas, pelo carinho de sempre. Muito obrigado a todos vocês aqui presentes, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a saúde do Rio de Janeiro faz pela gente, pelo nosso povo e parabéns para o nosso secretário, Daniel Soranjo. gente, agradeço a todos os assessores, equipe técnica da Câmara Municipal, ouviremos a execução do hino da cidade do Rio de Janeiro e... só isso? Não sei o que é que era. Ah, é? Graças a Deus. Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Música Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Música Música Está encerrada a solenidade E que Deus nos abençoe Aplausos 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 Aplausos